Quando eu me deparei com a estética, eu vi ali uma oportunidade. Mas eu não agreguei de imediato as minhas experiências profissionais, de consultor, do profissional que já trabalhou em gerência de drogarias, de manipulações. Eu só vi a oportunidade e coloquei um montante de dinheiro, achando que tudo seria... Num passe de mágica, tudo aconteceria e eu teria os melhores faturamentos do mundo. E eu aprendi que o processo não é esse. Por isso que eu te falo, a gente tem que começar por uma base segura. Se você me acompanha, se não acompanha, eu te recomendo que acompanhe. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu sempre falo de uma transição segura. O que é uma transição segura? Transição segura é aquela que a gente consegue associar aquilo que a gente está fazendo hoje com aquilo que eu quero fazer no futuro.